E aí galera, boa tarde aí nesse domingão aí ó, 23 de maio, quero tá mandando um recadinho aí pra galerinha aí que tá afim de comprar pomba aí barata aí ó, tem de vários preços, o nosso amigo Alex Mecânico lá de Betinho tá finalizando umas pombadas boas lá ó, quem quiser comprar pomba aí a 10 reais, 15 reais aí ó, o Alex lá de Betinho tá passando uns pomba aí, entendeu? Eu acho que ele já passou um mucado aí e tem mais um tiquinho lá ó, tem pomba de várias procedências boas lá ó, entendeu? Aí vou tá deixando o número do telefone dele aí no título do vídeo aí ó, quem quiser ir na descrição aí tá ok? Quem quiser comprar pomba aí só em chamar aí lá no PV lá ó, o celulazão dele lá no WhatsApp lá e combinar com ele aí, tá ok galera? Um abraço pra todo mundo aí, uma boa tarde de domingo aí ó, e segue aí, vocês vão ver um videozinho aí dos pombos dele aí mais ou menos aí, vai dar pra vocês terem mais ou menos a base, tá ok? Um abraço pra galera toda aí ó, segue o vídeo aí ó Aí tem mais esse tanto aqui Um abraço pra vocês 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 Um abraço pra vocês